Se quer me ver, abra a porta pra eu entrar Paga a conta pra mostrar que você se importa sim Se quer me ter, então vai ter que provar Que você vai lhe arriscar Que tem tempo pra mim sim Não vem tão, papo manjado Fala com a minha mão Tá dando a fala, presta atenção Você não sabe quem eu sou, rapa fora do meu sou Ninguém te avisou, mas eu faço esse favor Nunca foi paixão, passou longe de amor Nesta noite então, te abro metição Presta atenção Seu calado, faz o que eu peço, calado Seu calado, faz o que eu quero, calado Seu calado, faz o que eu peço, calado Seu calado, faz o que eu quero, calado Seu calado, abre a porta pra eu entrar Paga a conta pra mostrar que você se importa sim Se quer me ter, então vai ter que provar Que você vai lhe arriscar Que tem tempo pra mim sim Não vem não, papo manjado Fala com a minha mão Tá dando fala, presta atenção Você não sabe quem eu sou, rapa fora do meu show Ninguém te avisou, mas eu faço esse favor Nunca foi paixão, passou longe de amor Nesta noite então, te abro metição Presta atenção Seu calado, faz o que eu peço, calado Seu calado, faz o que eu quero, calado Seu calado, faz o que eu peço, calado Seu calado, faz o que eu quero, calado Ninguém te avisou, mas eu faço esse favor Nunca foi paixão, passou longe de amor Mas eu faço esse favor Seu calado, faz o que eu peço, calado Seu calado, faz o que eu peço, calado Seu calado, faz o que eu peço, calado Seu calado, faz o que eu peço, calado